Agora, olha essa notícia, o coração ficou quentinho, a gente aplaudiu demais, porque o Kevinho acabou retomando aí a sua carreira após a melhora da mãe, né? A gente já tinha noticiado aqui que ele tinha dado uma pausa, justamente pra poder cuidar ali, ficar com a mãezinha dele, e a gente já tá vendo melhoras, né? É isso, o Kevinho é um filho e tanto, né? Um filhão, essa temporada que ele passou longe de todos os holofotes, longe da mídia, ele se dedicou 100%, 100% do tempo dele era em prol da saúde da sua mãe, Sueli, que está em tratamento contra um câncer de mama, ele disse, atualizou agora nessas redes sociais, que ela está praticamente curada, E que agora ele está pronto pra retomar a carreira musical, o Kevinho falou ali sobre essa questão, disse que agora é fazer acompanhamento, ela tem que tomar um remédio durante 5 anos, um comprimido por 5 anos, e ficar atento pra ver se volta ou não, mas ele disse que tem certeza que não vai voltar o câncer, porque Deus é maravilhoso, vamos ver o vídeo do Kevinho. E aí família, eu sei que vocês ficam se perguntando aí, né? Eu recebo milhões de mensagens por dia, né? Da galera falando, cadê você? Por onde você anda? Como tá as coisas? Como tá sua mãe? E hoje eu resolvi, né? Finalmente aparecer aqui pra conversar um pouco com vocês e explicar tudo o que tá acontecendo, mas graças a Deus hoje eu venho trazer só notícias boas, então, pega a visão. Como vocês sabem, eu parei minha carreira musical desde que eu descobri a doença da minha mãe, e graças a Deus, e graças a vocês também que mandaram muitas orações, ela foi, ela é uma guerreira, ela passou por várias batalhas, ela venceu a quimioterapia, a radioterapia, e hoje o quadro dela, ela tá praticamente curada, né? Ela vai fazer um tratamento agora, tomando um comprimido por cinco anos, e agora é mais acompanhar mesmo, fazer exame, né? Sempre pra acompanhar, pra ver se o tumor não vai voltar e tal. Mas tenho certeza que não vai voltar, porque Deus é maravilhoso. E, enfim. Aí, Deus é maravilhoso, com certeza, viu? E que bom agora, né? O Kevin aí retomando a carreira dele na área artística, mas ainda ali de olho na mãezinha dele. Que exemplo, né? E aí, Deus é maravilhoso, com certeza.